Final de ano chegando e as competições esportivas também. A Secretaria de Esporte, a C. Juvel, fez uma avaliação das finais dos campeonatos e desempenho dos atletas de Três Lagoas. O repórter Cedrinho Cardoso tem mais detalhes. Bom, é isso mesmo, Israel. E para a gente fazer um balanço sobre o esporte em Três Lagoas, eu vou falar com o Antônio Realino, que é o secretário de esporte aqui do município de Três Lagoas. Mas, secretário, para a gente fazer um balanço sobre como foi o esporte em 2023, qual a sua avaliação sobre as finais dos campeonatos que ocorreram esse ano? Primeiramente, cumprimentar a todos vocês do RCN, Comunicação. É um prazer a gente poder estar aqui na Secretaria fazendo o balanço da realização do nosso trabalho nesse ano de 2023. Eu acredito ter sido um ano produtivo. É um ano que a Secretaria da Sejuvel, a pedido do nosso prefeitão de Guerreiro, nós conseguimos inovar em várias modalidades esportivas. Nós conseguimos implantar um projeto de natação e de hidroginástica para crianças, para melhoridade, enfim. E as competições normais que a Sejuvel sempre realizou, nós conseguimos realizar o jogo dos servidores públicos também, que é uma novidade no nosso calendário, como bater o recorde aqui, as inscrições das equipes de futebol, de um campeonato que nós fazemos aqui, a Copa das Comunidades, que envolve várias equipes, e é uma participação efetiva dos bairros mesmo da nossa cidade. São aproximadamente 40 equipes de vários bairros da nossa cidade que participaram, como o Campeonato Amador, que foi um sucesso também, batendo um recorde de inscrições de clubes. Campeonato Varzeando, o Campeonato 45, 50, 55, que vamos finalizar agora, esse final de semana. Como também, eu diria, no atletismo, evoluiu muito. Nós tivemos aqui um atleta nosso campeã brasileira, professores nossos sendo convocados para a seleção brasileira, que é o caso da Ana Rita, atleta de vôlei de praia também, sendo convocada para a seleção brasileira. No jiu-jitsu, nós sediamos aqui a etapa nacional de jiu-jitsu, de karatê, que foi um sucesso. Nós temos aqui um vice-campeão brasileiro, o Thomas, que também disputou um sul-americano, ficando em terceiro lugar. Então, assim, são várias conquistas que conseguimos ao longo desse ano. E agora, esse mês de dezembro, nós tivemos uma competição do Sub-20, do futsal também, na cidade de Itaporana. Somos campeões lá. É uma equipe que se consagrou e agora vai disputar uma Copa do Brasil de futsal. Você vê a importância dessa competição. Enfim, são várias modalidades que nós conseguimos, dentro da Sejuvel, a gente evoluir. Então, se você analisar o que era o esporte antes, em Três Lagos, e o que é hoje na gestão antes de Guerreiro, realmente foi um avanço, uma evolução muito grande que tivemos. E a intenção é a gente continuar evoluindo, como nós estamos fazendo agora com a nossa equipe de base, que nós fomos numa Copa do Interior Paulista de futebol. O Sub-14 nosso, o time de garotos, foram vice-campeão ali na cidade de Aracatuba, onde é uma competição de alto nível, que tem vários clubes ali do interior paulista, como o Bandeirante de Birigui, Rio Preto, Sul de Menúcio, Dracena, Prudente. Então, são várias equipes que disputaram e nós conseguimos, como convidados que fomos, com a nossa seleção de base, nós conseguimos lá ser vice-campeão. Então, você vê que é uma evolução muito grande, conseguimos fazer uma avaliação aqui, trouxemos o professor do Fluminense, o Leivas, um professor conceituado, foram oito atletas selecionados que vão agora em janeiro fazer a segunda etapa dessa avaliação na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou muito grato, porque esse trabalho em equipe, que todos os colaboradores da Sejuvel, tanto professores como treinadores, administrativos, enfim, é a gestão de Guerreiro fazendo a diferença em todas as pastas, mas eu diria que, em especial, a Secretaria de Esporte, a gente conseguiu realmente fazer essa política de entrega à nossa população. E eu entendo que é isso que a população espera. Então, você vê que desde a categoria de base de nove anos, até os 55, 60 anos, veterano, melhoridade, nós estamos fomentando esporte para toda essa nossa população, e um esporte de alto nível, de qualidade, dando condições aos nossos profissionais de realmente executar esse trabalho. Final de ano chegando, tem alguma programação ainda para o final de ano de esporte aí? É, o calendário é extenso, nós temos amanhã, dia 16 de dezembro, sábado, temos a final dos jogos abertos aqui da Copa Sejuvel, que é de vôlei, de basquete masculino e feminino. Tivemos ontem também realizado a final do futsal, ali no ginásio poliesportivo, e amanhã, sábado, dia 16, nós teremos, lá no madrugadão, a final do campeonato de veterano de 55 mais, de 55 anos acima. E a semana que vem, vamos finalizar, também, já diria a saideira, que é o campeonato nosso municipal de base, dos garotos. Então, é uma satisfação muito grande a gente, mesmo aqui já afindando o mês de dezembro, antes de entrar de recesso aí, a gente realmente fazendo a política de entrega para a nossa população, com os eventos realmente que venham a contento, para satisfazer a necessidade do esporte do nosso município. Certo, secretário, muito obrigado aí pela sua entrevista. Então, Israel, essa foi a avaliação do secretário sobre o esporte no ano de 2023, que revelou muitos atletas aqui em Três Lagoas. Volto com vocês aí no estúdio.